Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Escanteio pra cobrança, Patrick com o pé esquerdo Bola viajando pra área do Santos No soco, corta Rafael Escanteio pra cobrança ali O Fernando Gabriel vem embora pra área Passou por todo mundo Tentou raspar de cabeça ali o Marcão A bola foi embora, você vê de novo Cobrança do escanteio Luciano Vamos a 10 ao Fernando Gabriel Fernando Gabriel evoluiu Falta